Senhora Aparecida Recebe agora os dons dos filhos teus Senhora Aparecida Entrega depois esses dons ao nosso Deus Coração acolhedor Da palavra educador Da fé inspirador Da missão Maria, transborda tua paz Vem consolar Os aflitos Hoje e sempre Os filhos teus Pois só tu és Ó Maria Reflexo do coração Materno De Deus Senhora Aparecida Percebe com quanto amor Aqui viemos Senhora Aparecida Acolhe o pouco que temos E aqui trazemos Coração acolhedor Da palavra educador Da palavra educador Da fé inspirador Da missão Maria Maria Transborda tua paz Vem consolar Os aflitos Os aflitos Hoje e sempre Os filhos teus Pois só tu és Ó Maria Reflexo do coração Materno 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 De Deus Coração acolhedor Da palavra educador Da fé inspirador Da missão Maria Transborda tua paz Vem consolar Vem consolar Vem consolar Os aflitos Hoje e sempre Os filhos teus Pois só tu és Ó Maria Reflexo do coração Materno De Deus Coração acolhedor Vem consolar Coração acolhedor A CIDADE NO BRASIL